Eu falava muito que você, ah, o Bruno é muito grande, isso, aquilo, mas falta trazer a condição. É, trouxe a condição, e agora? Eu vou apresentar pra vocês a minha melhor forma física daqui duas semanas e meia. Trabalha duro aí, mano. Trabalha duro que eu tô. Eu não tenho dúvida aí que vai dar uma briga muito boa e vocês vão poder assistir tudo de camarote. O que é? O overall do ovo, rapaz. Ó, pra separar então. Fala, rapaziada. Estamos aqui em Curitiba, na minha casa. Hoje o pessoal da Integral resolveu vir aqui gravar um pouco da minha rotina pra vocês. Mostrar aqui a minha primeira refeição, mostrar um pouco do meu treino. E uma atualização do shape, hein, rapaziada? Estamos aí há duas semanas e meia da minha estreia na categoria Open. Eu confesso pra vocês que eu tô extremamente ansioso por esse momento, porque é algo, assim, que é inédito na minha vida, né? É um sonho que eu tô vivendo. E, na verdade, tudo isso aqui tá, pô, o Braguinha tá aqui me filmando, vai lá na academia, isso daí é um sonho pra mim, eu acho que é um sonho pra qualquer atleta. Eu lutei tanto por esse momento e hoje está acontecendo. Então acompanha aqui a minha primeira refeição, ó. Olha só a habilidade aqui, ó, de separar a gema da clara. Fala aí, rapaziada. Tem que ter alguns anos de prática pra você conseguir ter essa habilidade aqui, ó. Vamos lá então aí, ó, pra primeira refeição. Pra quem quer saber, minha primeira refeição é o seguinte. Clara de ovo, né? São dois ovos inteiros e 320 ml de clara, né? Vale a pena destacar aí uma parada pra vocês, rapaziada. Que eu falei com o meu treinador que eu não abriria a mão na minha primeira refeição do Nitro Hard, né? De colocar uma dose de Whey Protein na minha primeira refeição. Que é um mingauzão aí que eu sempre falo, que é no modo Shadow, né? Que a galera conhece bastante, que eu divulgo bastante. Eu falei pra ele que eu não abriria a mão do Nitro Hard, né? Na minha refeição, justamente pelo sabor, enfim. É algo muito prazeroso na dieta, né? E isso com certeza faz com que eu consiga fazer a dieta por mais tempo. Porque comer um mingau sem um wheyzinho, rapaziada, não dá, né? E esse sabor aqui, ó. Eu sempre destaco lá nos meus stories. Rapaziada, façam um mingau com sabor de chocolate com amendoim. É a melhor combinação. Pode confiar. Se eu tô falando, pode fazer que vai dar certo, moleque. Cara, eu até comentei com você aqui antes da gente começar a gravação, né? É, sobre essa questão do peso. A preparação que eu fiz pra 212 foi a preparação mais difícil da minha vida. Pelo estresse gerado, né? Pela ansiedade gerada. Pelo fato de que eu sabia que eu ia ter uma extrema dificuldade pra alcançar os 96 quilos, né? A 212 libras. E quando eu comecei a preparação com o meu treinador, com o Francisco Spin, eu terminei meu off com 115 quilos, cara. Numa condição razoável, sabe? E eu falei pra ele, Fran, você acha que a gente vai conseguir atingir 96 com uma certa facilidade? Ele falou, vamos ver como que teu corpo vai respondendo. Mas quando faltava 5 semanas pra competição, eu tava lá com 104 quilos, 103 e meio. E ele falou, Vitor, você tá pronto pra competir? Aí eu vi que eu ia ter um problema grande. E de fato eu tive um problema enorme. Porque assim, rapaziada, é... Eu posso falar pra vocês de certa maneira que eu fiquei até um pouco traumatizado nessa preparação. Porque o desgaste foi tão gigantesco que eu não consigo mensurar pra vocês. Como eu falei, foi a preparação mais difícil da minha vida. E vocês sabem que uma preparação de bodybuilding não envolve só a mim. Envolve a minha noiva, envolve a minha família, envolve as pessoas que estão próximas. Então assim, ó... Você acaba refletindo nas pessoas que estão próximas e afeta todo mundo, cara. Entendeu? Então todo mundo fica naquela ansiedade com você, enfim. E é isso. Então eu acho que... Acho não. Eu vou apresentar pra vocês a minha melhor forma física daqui 2 semanas e meia. Vocês podem ter certeza do que eu tô falando. Vai ser um físico extremamente condicionado, um físico extremamente denso e com o volume adequado, né? Porque agora eu não vou precisar retirar o peso, né? O pessoal falou assim, nossa... Você vai subir lá, você adicionou 4, 5, 6 quilos de músculo. Eu falei, não pessoal, não adicionei. Eu não deixei de tirar. Salve pessoal da Integral TV. Estamos aqui na casa do Bruno Santos. Oi meu irmão, sejam bem-vindos. Daquele jeito, faltando quase que uma semana pro Fute Pira, né Bruno? Isso aí. Vamos comentar uma semaninha. Tá na reta final da preparação. A pele tá bem colada, cara. E a gente veio aqui visitar o Bruno, ver o que ele tá fazendo aí de diferente, né? O que ele quer trazer de novo para o público, para os árbitros, né? E assim, né? Buscar a vaga no Mistério Olimpia, né cara? Porque eu acho que é o sonho de todo atleta pisando naquele palco, cara. E o Bruno, pelo que eu tô vendo aqui, do pouco que eu vi, ele realmente vai trazer um novo diferencial para o shape dele, que jamais foi visto no palco, cara. Então assim, eu tô bem animado mesmo. Tanto você, como o time da Integral Métrica, dos meninos que vão subir, os atletas que vão subir no palco, da Open, eu acho que eles vão trazer algo totalmente diferente do que já foi visto, né? É isso aí. O que você tá fazendo agora de diferente? Que, meu, só de ver assim, já vejo, nossa, mano, o Bruno tá... tá fazendo alguma coisa aí. É isso aí. Mano, eu recebi o feedback do último show, da arbitragem, o Tami e o Tereckin, chegaram e me perguntaram, não, dá pra puxar mais a condição. Você puxar a condição, com certeza, vai estar sempre brincando pelo título. E é isso que eu venho fazer, eu trabalhando duro. Inclusive, nem tô postando muita coisa na rede social, porque realmente, tô deixando meu tempo 100%, focado só pro treino, pra preparação. Então, tô praticamente zero carbo durante a preparação inteira, o último mês e meio. Último mês e meio, praticamente? É, de zero carbo. Então, tô treinando em jejum, fazendo meu treino em jejum. Uma refeição, outra, uma aveia, um carboidrato de leve? O único carbo que eu tenho no dia, são 70 gramas de aveia e mais nada. O resto, só vegetal e tilápia. Nossa, tá. Então, tô em busca do... É, tô em busca de uma condição extrema que eu nunca... Inclusive, hoje, o físico que eu tô hoje, eu nunca tive no palco, uma condição, principalmente, de corte, profundidade de corte. Então, tô fazendo uma versão muito nova. Tô com bastante cardio. Então, o que eu nunca fiz, era essa quantidade volumosa de cardio. Então, tô fazendo praticamente duas horas de escada por dia, mais um treino. Então, é uma extremidade lá em cima. Isso eu nunca tinha feito antes. E é um diferencial que eu tô fazendo dessa vez. Normalmente, o atleta, principalmente, um, nunca treina em jejum. E eu tô treinando em jejum, tô me sentindo bem, tô respondendo muito bem. Tá puxando mais meu físico. Não tô deixando de sentir pump durante o treino. Então, é sinal de que tá respondendo. E cada dia, meu físico tá mudando. Então, eu tô bem satisfeito com a evolução do meu físico. É uma estratégia extrema que você tá adotando, né? Mas, como tá tendo pump, tá respondendo shape, então, é... Está sendo uma estratégia boa, né? É isso, é isso. Está sendo válida. Se eu não tivesse sentindo pump, tivesse só sentindo desgaste, não tivesse respondendo, eu iria mudar a estratégia. Mas, como... Tivesse murcho, né? Não tá murcho, tá... É, tô com tamanho ainda. Exato. Então, é uma estratégia que tá saindo muito bem. E vou permanecer ela aí até. Ali na reta final da preparação. Às vezes, com esses sete dias. E vamos ver o que vai acontecer até lá. Seu feedback na última competição foi até assim... Você entrou muito grande, mas com um pouco de retenção. Não chegou na pele como você poderia chegar. Então, você quer corrigir isso, né? Exatamente. Teve outros shows, inclusive na Romênia, quando eu virei profissional, que eu tava com uma condição bem melhor. Então, eu quero trazer uma condição igual a desses dois shows anteriores, que é da Romênia, e do que eu virei profissional, só que bem mais condicionado ainda. Então, hoje, na condição que eu tô, eu nunca tive nenhum dos shows anteriores. Então, fazer uma versão muito... Então, você já tá mais seco do que quando você se apresentou no palco nessas competições anteriores. Você tá competendo quanto hoje? Tô com 126,5 em jejum. Meu Deus, ainda tá segurando o peso pra caramba, cara. É. Mas esses 126,5, eu subi na Expo Super Show, pronto. Isso, com 126,5. Lembra, lembra. Então, puxando a desidratação, fazendo tudo na reta final, vai cair pros 123, 122,5. Então, vou estar numa condição que eu nunca tive. Depois ainda você vai acabar, né? É, mas normalmente, quando eu começo a acabar, vai continuar a cair nesse peso. Que vai acelerar ainda mais. É, vai acelerar ainda mais. Normalmente, o atleta que fala que subiu 2, 3 quilos de um dia pro outro, o caramba, esse atleta tá retido, ele não tá bom. Porque ele tá segurando muita água. Então, a tendência do atleta, quando tá muito condicionado, é cair cada vez mais o peso, de acordo com o que ele vai carbando. Então, a maioria dos atletas que eu conheço, sempre que estão na extremidade, começam a acabar e o peso continua caído. Então, a intenção ali é bater o 122, pronto. E esse peso eu nunca tive no palco há muitos anos. Você nunca adotou uma estratégia tão drástica? Tão extrema, não. Então, é isso que a gente fala, né? Você nunca fez isso para trazer algo novo, né? Exato. Continuar assim na mesmice. Na mesma e trazer a mesma coisa de novo, exato. Então, tá sendo tudo muito diferente, as estratégias estão muito boas. O carro que eu tô tendo durante o dia é 70 gramas de aveia, e o restante é só tilápia e vegetal. E a última refeição que eu tô fazendo com 10 claras de ovos e vegetal, só isso. O resto eu tenho que segurar. Então, o tempo que eu tenho, eu tô deitado, tô descansando, segurando o resto de energia que tem para poder jogar o no card, o treino. A fome tá... Tá absurda. Mas faz parte do processo, só uma semaninha aí, praticamente. Então, nada diferente aí durante quase 10 anos competindo. Que legal, cara. Então, foi realmente uma estratégia bem old school, né? A gente escuta isso da galera da antiga, né? Que pegava os últimos 45 dias para fazer sofrer. Exato. Para poder sofrer. Então, mano, eu digo, por exemplo, acordo, eu só faço, eu tomo um café preto mesmo, já tomo meus manipulados, vou em jejum, treino, e só vou ligar meu telefone depois que eu termino meu card. Boa, tô ficando concentrado. Me lembro que o card tá realmente concentrado naquilo aí, porque às vezes tem um problema que eu abro o telefone, isso já mexe um pouco comigo. Então, essa reta final a gente fica muito sensível, a cabeça fica milhão. Então, eu prefiro deixar o problema para depois que eu terminar o meu card, o que é descaro, que também é um treino muito difícil, né? Nessa reta final. Sim. E não o card que eu tô fazendo na velocidade de um, é sempre dois, três, quatro, e eu tô evoluindo de acordo com cada 10 minutos. Então, tem um desgaste muito foda. Então, depois que eu termino, que eu chego em casa, aí eu ligo o telefone e começo o meu dia. Então, normalmente, eu tô começando o meu dia em rede social por volta de 11, 12 horas. Então, eu tô mais nessa pegada. Boa dica, né, pro pessoal que é realmente focar no treino. É, tem que estar 100% com a cabeça ali no treino, porque qualquer deslize, mano, já tira do foco. Não tem jeito. Então, sua divisão de treino permanece a mesma? Continua a mesma. Você tá conseguindo segurar a carga? É, tô conseguindo. Os três, quatro primeiros exercícios, sempre tô com carga alta, conseguindo, a gente mexe nos outros dois últimos. Normalmente, eu faço seis exercícios pra cada grupo. É, normalmente, os dois últimos já caiu o rendimento. Então, é a hora ali que já tá, o que a gente já foi embora, é a hora de ir pro cardio. Se você procurar, tem que ir nos minutos, vai lá. Bora, bora, bora. Seis. Vai, vai, vai. 4, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bora, 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 bora. É o bruxo, o Harry Potter. Aparece mal o Voldemort, né? Olha que bonito. Que otário. Vamos, deixa aí. Ele tá querendo fazer refeição livre pós campeonato? Não vai ter. Ah, tá vendo? Não vai ter. Vai carbar só com bolachinha de arroz. Vou comprar um pote de 3 quilos de doze de leite e colocar bolachinha de arroz dentro. Pronto. Bolachinha de arroz. Não vai ter. Cinco, quatro, seis, tem que completar, quatro, sete, nove, oito, quero mais vezes bem feito, quatro, nove, mais um, um, bora, vai. Para mim essa é a melhor refeição, essa é o pós treino, pós treino eu faço cereal sem açúcar e coloco 60 gramas de iso hidrox, cara, eu fico ansioso esperando essa refeição, eu fico ansioso esperando a primeira, a primeira e o pós treino, que para mim são as melhores, quer ver o peso que vai dar aqui, que eu falei para vocês? Ó, aquela misturada clássica, vocês podem ver que tudo aqui é muito old school rapaziada, tudo muito simples, o bodybuilding não tem segredo, quanto mais simples você fizer, melhor, né? Só que o problema é, é difícil manter a simplicidade por muito tempo, né? O cara sempre quer dar uma inventada e tal, achar outros recursos, né? Cheio de pedra, carne e pedra, quanto mais pedra a carne, mais dura, mais hardness você vai ficar rapaziada. Que ruim? E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Quarta-feira, diretamente de Campinas, Academia Extreme Estou aqui com o Leandro Pérez, 12 dias do palco 12 dias Leandro Pérez, 12 dias Bruno Santos 12 dias Vitor Lima e Vitor Porto na categoria 212 Todos com potencial absurdo A gente vai fazer a última atualização de Shape do Leandro Pérez Já deu uma boa diferença dos últimos dias que vocês viram a atualização dele E a partir daqui a gente vai parar de postar tanto nas redes sociais quanto no Youtube Vai ser só o Shape do palco Então essa aqui é a nossa última atualização Ele tá com 116 quilos 116 quilos Vai subir por volta de 113 mais ou menos Ano passado ele competiu, quando ele virou profissional na Argentina Ele tava com 104 Então vai subir mais ou menos uns 10 quilos mais pesado esse ano Uma qualidade melhor, com uma densidade melhor A gente tá fazendo... Hoje ele tá no dia de costas Ele tá fazendo dois treinos Que é onde ele precisa melhorar mais A estratégia é o que? A gente trazer a mesma muscularidade dele pousando de costas Quanto de frente Então tentando tirar um pouquinho desse atraso de costas Então quando é dia de treino de costas Ele treina em dois períodos Vem no período da manhã Faz só puxada E vem no período da tarde que vai ser agora E só remada E nos outros dias A gente faz treino normal Um treino por dia E dois cargos Treino de perna Não é toda semana que a gente faz perna Essas últimas semanas a gente treinou toda semana E daqui pra lá Ele não treina mais perna Pra aprofundar os cortes O volume tá legal Ele vai fazer um pequeno estímulo de quadríceps E estímulos de posterior de coxa e glúteo Mas a gente não faz mais agachamento Leg, tira isso pra aprofundar os cortes E depois a gente pode fazer um outro vídeo Desmembrando as estratégias que a gente tá usando Mas o Leandro é assim Quando a gente começou O físico dele é muito estético Então minha aposta foi nessa Vendo ainda atletas como o Nescau Que é 10, 15 quilos a menos Que o William, que o Bruno Santos E ficou na frente dos caras Por colocarem uma qualidade de palco Uma qualidade de pele no palco E colocar uma estética no palco Ficou na frente Foi a mesma estratégia que a gente tá usando pro Leandro Eu vi aquela competição Falei, pera Tem uma brecha Pra gente colocar o Leandro competitivo esse ano E vai vir competitivo O físico tá bom Tá encaixado A pele tá encostando Ele ganhou volume Mesmo estando de dieta A gente até coloca uma foto Aí de antes e depois Quando a gente começou Foto de umas 8, 10 semanas atrás E agora Pra vocês verem mais ou menos O quanto ele evoluiu Depois a gente faz uma atualização de palco Tá encaixado A criança 往o Tinha 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 Tchau. 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 Acostado, o Leandro está comendo um pouquinho, a gente está fazendo mais ou menos 4 para 1. Um dia alto carbo, nesse dia ele faz 4 refeições de carboidrato e os outros dias ele faz só 2 refeições de carboidrato, pré e pós treino. O Leandro é um cara que, pelo tanto que ele está comendo, ele está grande, está cheio. É um cara que eu percebi que a gente não precisa ficar, já que tem que apostar na estética, não precisava ficar entupindo ele nem de droga, nem de GH, nem de insulina, nem de rango para não atrapalhar. Então, a gente vai usar essa mesma estratégia depois para um off, mantendo essas linhas, então quero que ano a ano ele venha ganhando peso, mas de forma consistente, sem estragar essa linha. Porque se ele estragar essa linha, ele vira uma trata comum, aí ele vai ter que brigar só por volume ou só por definição. E genética e linha é uma coisa que poucos têm. Então, principalmente numa categoria open, ele já está sem subir no palco, ele já está fazendo bastante barulho, o pessoal já está anotando bastante ele pelo fato dessa linha e ter chamado a atenção. Então, foi uma estratégia manter essa linha e vai ser essa linha que vai fazer ele ser competitivo. Se não conseguir essa vaga agora, você pode ter certeza que ele vai ser notado, bem notado, porque essa é a intenção. Eu falei desde o começo para ele, a gente está se preparando, a gente se prepara para título, mas eu quero que os caras olhem para você e falem assim, meu, esse cara daqui a dois, três anos com uns quilos a mais, vai ser difícil alguém bater aqui no Brasil. Então assim, a gente tem grandes nomes, mas acredito que se a gente continuar trabalhando, já já ele consegue colocar do lado de grandes atletas brasileiros e fazer frente para isso. Trampo diferente, estou comendo, até em finalização estou comendo ainda, então assim, para mim que ele sabe, ele já me conhece bem já e eu gosto muito de comer. Então, está sendo ótimo, não está sendo difícil nem desgastante, está tranquilaço. E o físico está respondendo, como vocês estão vendo aí, como ele disse, na rede social também está bombando, graças a Deus. Então, cara, o meu feeling é que vai dar muito certo, vai dar muito certo. Estou trabalhando para isso, nós dois, 100% cada um, então assim, cabeça está, estou dormindo tranquilo, tá ligado? Então, sem erro, só esperar, dia seis é nós. Estou tempo para falar, trabalha duro aí mano, trabalha duro que eu estou, o bagulho está pegando aqui, aqui não tem erro não. Aqui não está sangrando nariz, boca, orelha, aqui não vai ter, não vai ter erro não, pode vir, tamo junto. Só mais uma vez, só mais uma vez, só mais uma vez, mais um dia normal. Let us go. Gol! 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 Oi! E aí Oh Caramba Bruno Tá muito denso mano, muito denso Eu nunca vi o Bruno assim cara, de verdade Tá seco, seco, seco E segurando o volume, densidade Olha isso Essa é a especialidade dele Tá com volume muito grande Só ainda faltam uns nove dias pro campeonato O vídeo vai sair faltando uma semana praticamente Com certeza vai sair bastante líquido e vai empedrar mais Isso O Bruno vai trazer um conjunto jamais visto Vai ser bem interessante isso Nunca vi ele numa posição tão apurada e faltando um tempo bom ainda pra trabalhar, né? Muitos dias ainda Muitos dias ainda né Bruno Vai ser muita coisa E legal que você tá bem adiantado agora É só você segurar Isso, vou ter que fazer no trampo E ver o que não vai ajudar a final Você ainda vai fazer mais um treino de perna Fala próxima manhã Fala última manhã Fala última manhã Isso O que é que eu soube contra você, Bruno? Mano, na fazenda eu falava muito Faltava vir um pouco mais de condição Agora já chegou a condição Vai vir mais A galera que for competir A gente tá indo pra brigar Então eu vim pra brigar também de igual pra igual Com certeza Não vou deixar nada fácil pra ninguém É isso Você fala muito do seu Falava muito que você Ah, o Bruno é muito grande Isso, aquilo Mas falta trazer a condição É Trouxe a condição E agora? Falta Que falta? Então vambora E o melhor que você tá conseguindo trazer a condição Que tá mais me assustando Você fala Caramba mano Tá um shape de gringo Porque ele tá na condição Mas ele tá conseguindo manter o volume E o aspecto de densidade Que é o mais importante Não adianta você chegar Seco e murcho Em cima do palco Tem que ser os dois É o conjunto né Então agora é só Manter a estratégia Vou fazer umas manipulações E depois Pau Tranquilo, legal que É só seguir o que tá fazendo né Não tem muito mistério Isso, pode ter a mesma linha Tá dando certo Mantendo o que tá dando certo Então Um trabalho sólido Você começou a preparação pro Fitpeed Exatamente quanto tempo? Comecei em julho né Em julho Depois no lugar Depois da Expo Tirei uma semana só de descanso E já comecei a preparação Então tem o que? Cinco meses praticamente Cinco meses Isso Mais de vinte semanas né Na verdade vinte e três semanas e meia Há muito tempo Na verdade eu tô em pré-conta o ano todo né Eu comecei pro Gil Pra Expo No fim de janeiro Aí tô até hoje Em contas Lembra que em Campinas Comenta positivamente pros meninos Vitor Lima Fenomenal Fenomenal Vão dar o melhor Trazer a melhor do bodybuilding Dentro do Fitpeed Pra vocês Tirei uma vez Tirei uma vez Tirei uma vez Tirei uma vez